Muita mensagem me dizendo pra seguir em frente Mas um dia eu vim a mão, tudo sai da cama Eu não consigo nem te explicar, só que você entende Eu prefiro ter essa conversa pra não gerem teatrão Eu tô levando uma batalha contra a minha mente Porque essa porra da sua cabeça não sempre ganha É que eu sempre fui estranho demais A rua nunca me enganche, até mais Os cento de irmãos adoram, é estranho demais Porque essas bocas que eu vi mostram sempre tão iguais Você é fico demais, você é pouco demais Você é prático demais, você é cota demais Você é peito demais, você é pouco demais O que mais? E lá vamos nós de novo Cada vez que isso acontece por dentro Parece que eu morro um pouco A minha mãe me deixou Tem gosto de socorro Hoje eu tenho chão, vou puxar com muito rico Maleta com milhão no avião Tocan, cacan, cacan Tocan, cacan Toma pergola na calentrada, já rumo mais a merda desse zon Milhão na letra, meu mercenário Tekken, falo que eu não jogo bem Sou chefão do Tekken, rei Ha-chi Zen-zen, muita calma, tô bem Pego nota de sendi Ha-chi Sou bem, pique, tira, tem sem Não copio que eu sei Kakashi Sem templo, tipo juriken Cortando seu rap em alakashi O ano eu já passei dessa fase De tentar desabrigar no pós Quando no órbito a bilheta nove Fazer a vida não tem vontade Eu me sinto com esse Jackson Navegando no mar de monstros Eu encarnei o Michael Jackson Se eu sou um rei, então ele tá no meu trono Os meus deles colocaram o elevado de mim O meu momento de brilhar E eles podem duvidar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Se eu sou um papo prazer A chama que eu tenho O super poder E tem o solento mundo Eles me chamam de jogador número um Desimando o papo Passa o mundo remeto A chama que eu tenho O super poder Eles me chamam de jogador número um Eles me chamam de jogador número um Tchau, tchau.